Veja a produção de pintinho aqui da minha irmã, aqui no cercado. Essas galinhas, porque achou que ela tá separando, tirando o choco delas. Estão ali porque estão comendo. Ela tem a... como é o nome? Chocadeira. Aí quando choca e nasce os pintinhos, vem desse tanto não vem. A chocadeira tá lá, tá chocando um monte de ovinho. De ovinho não, óbvio que a galinha capira, pelo tamanho das galinhas que vocês estão vendo aí, ó. Galinha lá, ó. Tudo lá, viu? Ó, porque eu perdi o limão dela. Limão tadinho ainda, tão pequeno ainda. Não é só esse pé não, tem bem mais. Não é só esse pé não, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.